Camila, ela vem chegando ao vivo também com a previsão do tempo. Camila, muita gente curtindo o recesso, mas quem tá de folga também é a chuva, né? A gente quer saber por quanto tempo, vai até quando. Ah, ela tá por outras bandas e bem distante, tá? A princípio ela não quer aparecer nem no Réveillon. As notícias estão boas para os catarinenses. Hoje as temperaturas até estão um pouquinho mais baixas do que de costume nos últimos dias. É que esse ar seco que tá mantendo a chuva lá distante, cobre o nosso estado, cria um bloqueio, só que ele é mais geladinho. Mas é bem relativo esse geladinho, porque nós temos 30 graus em Chapecó, 29 em Joaçaba, mesma marca em Caçador, Blumenau. Aliás, todo o vale do Itajaí é uma região que tem uma característica de ser um pouco mais abafada. Então eu destaco esse ponto de Santa Catarina como o local em que o calor vai castigar um pouquinho mais aquela sensação de mormaço. 27 graus em Joinville, uma sensação um pouco mais suave o calor por lá, assim como na capital. São duas áreas onde a gente tem um pouco mais de vento, o que deixa a sensação menos intensa de calor e abafamento. Criciúma já combina mais com Blumenau, uma cidade com um ar mais pesado até pela condição geográfica, o que deixa o dia mais abafado, com 28 de máxima. E depois dos alertas de ontem, eu tenho boas notícias aos nossos navegantes. Você que está de folga, quer participar de alguma atividade no mar, já está tudo tranquilo na costa catarinense. Vejam só o espelho que nós temos em Itapó. Só uma marolinha, quase que um convite para tomar um banho de mar nesse início de quarta-feira. As ondas hoje podem atingir picos um pouquinho mais elevados, apenas no litoral sul, aí com dois metros de altura. Isso já na área de pesca, mais afastados da costa, mais distante dos nossos banhistas e turistas. Tudo tranquilo, dá para aproveitar bastante. O mar está calmo em todo o estado. E essa programação de sol vai seguir inalterada amanhã. Litoral e áreas próximas têm uma leve nebulosidade, especialmente entre a grande Florianópolis e o norte de Santa Catarina. O motivo já é uma velha conhecida, o transporte de umidade do oceano para o continente, a tal da circulação marítima, que deixa o céu intercalando um pouquinho indeciso nessas áreas do estado. No restante de Santa Catarina é um sol para cada um. Tempo de céu de brigadeiro. Para amanhã as temperaturas vão subir consideravelmente. É claro, não tem nem nuvem nem nada. Um aumento de até 5 graus em algumas áreas em comparação com hoje é um calor mais seco. Então ele não tende a ser tão desagradável quanto o que vivenciamos naquela onda de calor. 34 graus para Chapecó, 33 em Caçador, 34 em Joaçaba, 35 de máxima para Criciúma, Floripa com 30 graus, 32 em Blumenau, 27 em Joinville, Itajaí com 30. E aí nós temos uma tendência de elevação de temperatura até o fim de semana e as coisas vão mudar um pouquinho. Mas isso é papo para o nosso próximo encontro daqui a pouquinho aqui nesse cenário. Todo mundo quer saber como vai ser o último fim de semana de 2023, né? Eu acho que São Pedro vai ser um pouquinho mais harmonioso conosco depois de tudo que já passamos. Estamos com crédito na conta dele. Boa, boa. Até já, Camila. Até já.